Salve, salve galera! Tô aqui, o nosso primeiro episódio do podcast, eu prometi que eu ia fazer esse podcast antes de terminar o ano. Então nós estamos aqui com um convidado muito especial, o doutor Gustavo Ciccone, ortodontista, dentista. Faz tempo que eu queria que ele viesse gravar comigo, mas o cara é um culpado, né cara? Uma pessoa pública, ocupada, não é tão fácil de conseguir, mas consegui trazer ele aqui. E aí Gustavo? Beleza, cara, queria agradecer antes de mais nada o convite, uma satisfação estar nesse primeiro evento aí, de áudio e vídeo. E com certeza é sucesso, cara, eu te admiro, não é de agora, a gente começou a conversar em função da rede social. E cara, a gente começa a partir daí conhecer a pessoa e ver o quanto essa pessoa é pra cima, é isso que a gente tem que estar sempre se espelhando. A admiração recíproca, gente, a admiração recíproca, porque eu acompanhava o doutor Gustavo nas redes sociais, tirava algumas ideias, até aquela ideia de gravar com o videozinho atrás lá, que tu grava com o chroma key. Eu olhei e falei, ah, legal, cara, vou usar isso aí, achei legal. Copiei de ti lá essa forma de gravar também. E eu acho que o que eu mais vejo de rede de mídia social, que eu gosto, é de seguir as pessoas pra ver a vida pessoal, a vida profissional e também as ideias, né, cara. Porque hoje é tudo muito dinâmico, então às vezes eu tenho uma ideia de alguma coisa que talvez eu veja e tu não vai chegar a ti porque a coisa é muito dinâmica. E aí tu vem em mim, ah, legal, vou fazer isso e vice-versa, né. E nada se cria, tudo se copia, né, o que eu falo é, cara, tá tudo certo, é do jogo, né, então é importante a gente... Eu fico zonjado quando alguém copia alguma coisa de mim. Claro, exatamente. O cara fala, ah, peguei aquela ideia. O cara tá sendo bem feito, né, cara. É verdade. Não, e a tua rede social é muito bem feita, acho que tem um bom engajamento, né, porque nós trabalhamos com uma parte técnica. E a parte técnica, ela é meio complicada de tu ter um grande engajamento, né, assim, tipo o artista. É, e o engraçado disso da minha rede social, só um breve parênteses aí, eu iniciei ela em 2015, se eu não me engano. Eu tinha um perfil pessoal, então eu fui a partir de 2015 alimentando esse perfil profissional. E só que o que as pessoas querem ver? Elas não querem só ver o teu trabalho, elas querem te ver. Então, a partir de um certo momento, lá por 2017, 2018, eu vi que eu tava postando mais coisas pessoais do que no meu pessoal mesmo, né, no meu profissional. Eu acabei direcionando, né, só pra um perfil. E aí a gente consegue, a partir disso, né, criar esse engajamento e justamente, né, sobre isso que tu tá falando, a gente poder ter essa informação de uma forma mais dinâmica, né. E quando vê, tu tá mostrando lá o teu dia a dia, teus casos, teus pacientes. É, porque é a pergunta mais clássica de todos, né. Faço dois perfis ou mantenho um perfil? Bah, eu já recebi essa pergunta alguma vez, cara. Faço, tá louco. Muitas vezes, né. E eu acho que a resposta é essa, né. Eu acho que a gente tem que focar numa coisa só e, a partir disso, mostrar cara e não ter vergonha, né. E também tem o seguinte, a venda de um profissional não é só tecnicamente, né. Exato. Tu vende o caráter, tu vende o carisma. Então, tudo isso, o paciente acompanhar, ele ver a forma como tu se comporta com a tua família, com os teus amigos, isso tudo acrescenta valor na tua técnica. É. E, de certa forma, as pessoas sempre têm medo porque elas acham que, pô, eu tenho vergonha, vão ficar olhando pro meu cabelo, vão ficar olhando pra minha cara. Cara, ninguém vai tá, né, preocupado com isso. Vai ter preocupado com o que tu tem pra informar. Porque, às vezes, quanto menos perfeito o vídeo, mais impactos. Exatamente. Exatamente. Essa ideia. Mas, bom, gente, eu quero fazer aqui com o Dr. Gustavo uma conversa sobre ortodontia, sobre cirurgia, né, porque o nosso foco aqui é falar também sobre coisas mais de estética da face, cirurgias da face. Mas, é importante, como eu falei aqui, entender quem é a pessoa por trás do doutor, por trás do técnico que tá ali atuando. Se pudesse contar quem tu é, como é que foi a tua história, assim, me conta um pouquinho de como é que tu começou, como é que tu entrou na odontologia, qual foi a tua vocação, assim. Sim. Cara, como é que começou? Eu, quando eu tava no colégio, lá pelo segundo ano, eu vinha pra Porto Alegre. Aliás, eu vinha pra Porto Alegre quando eu tava na oitava série. Hoje em dia, é oitavo ano que fala, né, mas oitava série. Tem a nona série, né, cara? Eu também, eu também. Na época não tinha a nona série. Eu tava na oitava série, sétima série, e eu vinha pra, eu sou de lajado, eu vinha pra Porto Alegre pra consultar com o meu ortodontista. E, cara, eu achava muito legal o que ele fazia. Eu gostava da dinâmica do trabalho dele, eu gostava, né, do que ele fazia. Eu me interessava, eu perguntava, e era algo que, pô, transformava, mudava aquilo, né, que eu tinha como queixa, que era a posição dos meus dentes. Então, a partir disso, eu comecei a me espelhar nisso, e quando eu comecei a amadurecer como pessoa, isso no segundo grau, foi aí que eu defini que eu queria ser ortodontista, ou seja, eu sabia que eu ia ter que passar por uma formação, tinha que ser dentista, enfim, mas meu foco, meu objetivo era ser ortodontista. E foi aí que, né, por esse caminho que eu trilhei. Então, fiz a faculdade, gostei de outras áreas, isso, né, fez muito... Quis ir pra Endo? É, que tem algumas especialidades que a gente faz que, né, faz só aquela vez e depois nunca mais faz, né, acho que eu nunca mais peguei numa lima ali pra fazer. E aí, é engraçado que na faculdade, cara, a ortodontia, tu vai falar com todo mundo, não sei como é que foi no teu caso, mas ninguém gosta da disciplina de ortodontia na faculdade. Não, ninguém gosta. É uma disciplina que parece que, né, não quero que tu goste disso aqui, porque a gente, né, quer que tenha menos ortodontistas no mercado. E eu sabia que ia passar por isso, né, apesar disso eu gostei da disciplina na faculdade, mas a especialidade é muito linda, né, depois que tu entra, que tu começa a transformar a vida das pessoas também, né, nessa questão estética, né, é muito bacana. Então, o meu caminho, ele se seguiu dessa forma, né, e foi aí que eu decidi e busquei ser um ortodontista. É, na faculdade, a horta que a gente teve, que nós tivemos, ela era uma horta assim, ó, era só pra dizer que teve. Assim, ah, pronto, tu tem uma ideia, assim, tu tem uma breve ideia do que seria a ortodontia, né. E com certeza, tu pega dentes, essa pessoa tem um sorriso totalmente desalinhado, oclusão muito desalinhada. Hoje em dia, nós pensamos em problemas de ATM, disfunção, que é multifatorial, e a oclusão, a estabilidade oclusal é uma delas, né. Então, a ortodontia transforma, né. Você tem aquela máxima, até o Nego Di falava, quando ele vinha aqui no consultório, a curva mais bonita do corpo é a do sorriso, né. É, a do sorriso. Porque ela aparece, não tem como tu esconder muito, né, não tem como te esconder com roupa. Agora com a máscara. Com a máscara, mas a galera tá sabendo que daqui a pouco tem que tá em dia o sorriso, né, tirar a máscara. E me conta uma coisa, qual foi a faculdade que tu se formou e qual foi a especialização? Cara, eu fiz... o que que acontece? Eu fiz um ano de cursinho aqui em Porto Alegre. Tu é de Porto Alegre, né? Eu sou de Lajado. Ah, tu é de Lajado, desculpa o que você tinha falado. Eu fiz um ano de cursinho aqui em Porto Alegre, e aí eu fiz um ano na sequência de odonto na Unisc, em Santa Cruz do Sul. E, cara, e aí gostei demais já do primeiro ano da faculdade, só que daí eu tinha voltado pra Lajado, né, em função de ser próximo de Lajado, na universidade, morando lá com meus pais. Então eu ia de ônibus todos os dias pra faculdade. E isso era algo que, pá, tava se tornando cansativo. Eu tinha morado em Porto Alegre, eu tava gostando de morar em Porto Alegre. Então o que que eu fiz? Fiz vestibular, né, aquela coisa que a gente tava conversando antes, quando tu tá mais tranquilo, mais relaxado, tudo vai melhor. Fiz a faculdade da PUC sem compromisso nenhum, passei, e aí vim pra Porto Alegre. Aproveitei alguns créditos e fiz toda a formação aqui. E aí, logo que eu me formei, eu trabalhei... Tu que é cirurgião, tu deve conhecer a Imbra. Não sei se tu lembra da Imbra, né? Logo formado, eu trabalhei na Imbra, trabalhei como avaliador. Isso é uma etapa da minha vida que ela foi muito bacana, porque a gente sai da faculdade e a gente não sabe vender o nosso tratamento. E, cara, a gente, né, lida com tratamentos de diversos valores. E muitas vezes a pessoa não tem esse tino e essa situação de poder cobrar de um paciente. E não é errado tu oferecer o teu serviço e tu cobrar bem por ele, né? É justamente uma valorização daquilo que tu faz. E ali na Imbra eu tive essa oportunidade de aprender muita coisa e já conviver com grandes cirurgias e técnicas, né, de como vender melhor o meu trabalho. E aí eu trabalhei durante um ano e aí na sequência eu já comecei a emendar na ortodontia. Eu fiz na B.O. um ano. Depois eu fiz três anos na São Lampouro do Mandique. E aí desde então é educação continuada, o cara não para, né? Todo ano é curso, é congresso e tu sabe bem como é que é, né? A gente tem que estar constantemente se especializando. É que a profissão também, a maior parte, muita coisa a gente aprende fora. Acaba que eu como cirurgião também, a maior parte das coisas que eu faço hoje, eu não aprendi completamente na residência. Eu aprendi muito operando com outros caras, né, acompanhando outros cirurgiões. É uma coisa que eu adoro fazer. Eu adoro pegar, por exemplo, ah, o cara me convida para ir lá para Manaus operar com ele, para São Paulo, aí eu vou, aí acompanho. Não ganho nada, cara. Gasto, inclusive, pago para ir. Mas é o prazer de estar vendo outro mindset, né? Outra logística de trabalho, né? Porque aquilo ali, o teu sucesso, a tua individualidade vai se fazer da pequena individualidade que tu aprende cada um, né? Então vai formar ali o teu caráter profissional baseado assim. Então é uma coisa que não tem. E não tem como tu comprar isso, né? É, cara, isso é uma coisa que eu sempre escutei também, assim. Isso é uma coisa que ninguém tira da gente, é conhecimento, né? Então, quanto mais a gente puder aprender de diferentes vertentes, diferentes ideologias, a gente vai estar sempre agregando a gente o conhecimento, né? E a partir daí, essa bagagem, ela se torna infinita nesse ponto. E a odontologia, cara, ela, assim, ela deu um salto, né? E eu não sei se tu entende, assim, também, se tu vê dessa forma, porque eu sou formado há 10 anos. Eu me formei pela URGS e a URGS é extremamente tradicional. Uma faculdade muito pesquisa, muito voltada à periodontia, né? Voltada ao SUS. Então, assim, acho que 70% do que eu faço hoje, eu nem imaginei que eu faria na faculdade. E eu sou formado há 10 anos. Não é que nem meu pai, que é formado há 40 anos. 41 anos ele fez formada agora. Que ele era da época que o professor entrava fumando no ambulatório e deixava o cigarro na cuspideira. Ele me dizia, vai, eu chamava o professor, deixava o cigarrinho na cuspideira, atendia o paciente, pegava o cigarrinho e saia fumando. E ia sem luva. Não, sem luva, sem máscara, não tinha nada. E, então, cara, a odontologia mudou muito do que eu vejo. Nunca deu tanto, as pessoas falam a questão de que hoje tem muito dentista. Realmente tem, mas nunca tiveram tantas oportunidades de tratamento. Hoje em dia nós temos a harmonização facial. O leque é muito grande, né? É muito grande. A harmonização facial deu um leque gigantesco dentro da odontologia, né? Então, assim, aumentou ainda mais. Mas tu sabe, cara, que eu escutava isso, assim, na questão de, ah, tem muito dentista. Voltando a essa parte de quando eu estava no colégio. E aí tinha aquela conversa entre os colegas. Ah, o que tu vai fazer? Tu quer fazer? Bah, cara, eu vou fazer odonto. Bah, mas é um mercado saturado. Porra, meu, isso é 20 anos atrás, né? Já se dizia isso. Mas aí eu sempre tinha em mente que é saturado para quem não se diferencia. Eu acho que no momento que tu te diferenciar no mercado, tu sempre vai ter teu espaço. Então, eu acho que essa é a linha, né? Então, é bem o que tu falou. Hoje em dia a gente tem uma gama muito grande de possibilidades, né? E eu acho que para o profissional diferenciado, isso nunca vai ser um problema. Falavam que ia acabar as caries. Quando você desenvolveu, não, carie vai acabar. Que as pessoas hoje cuidam dos dentes. Endodontia nunca mais vai existir, porque não vai mais ter carie. E aí, você cada vez tem mais, né? Então, eu vejo uma evolução muito grande da endodontologia. Eu acho que ela ainda vai evoluir mais, né? E por isso que a gente tem que estar constantemente... Tu pisca, criou um novo conceito. Tu pisca, harmonização ainda mais, né? Tem bastante nisso. Cirurgia hoje em dia... A cirurgia é um pouco mais conservadora, assim. Em técnica, eu vou te dizer que... Eu confesso que eu acho a extração de dente uma coisa medieval até hoje, né? Porque tu vai com uma alavanca, com força, e pega e puxa. Com um alicate, né? Como se pô, botou um alicate na minha boca ali. Mais ou menos. Pendurou com o joelho ali. É mais ou menos... É uma coisa meio que se faz desde há 300 anos atrás, só que hoje com anestesia, né? Mas eu acho que ainda evolui bastante com a cirurgia minimamente invasiva. E eu acho que a cirurgia se forçou muito a evoluir junto com as outras áreas. Por que que acontece? Tu olha as áreas evoluindo muito, né? E é claro, a cirurgia pega o implante ali, mas o implante por si só, ele não é uma área específica da bucomaxílula. Então, a bucomaxílula precisava se reinventar. E aí veio com cirurgia minimamente invasiva, né? Planejamento digital. E aí entrou também a questão do planejamento digital de implantes e da ortodontia, né? Que deve ter mudado a tua vida, né? Eu fiz aqui, eu tô no checklist aqui, tá, gente? Porque é muita coisa se perguntar pra ele, tá? O que que tu achou da evolução da ortodontia nesses últimos... Porque ela teve uma queda, né? O ortodontista há 50 anos atrás era riquíssimo, né? Ganhava muito dinheiro nos Estados Unidos. Os caras tinham muito dinheiro. E aí depois a ortodontia, ela foi popularizando, né? Perdeu um pouco de valor e depois ganhou valor novamente agora. É. Como é que tu viu essa evolução, assim? E a chegada do Invisalign na tua vida? É, cara, eu vejo... É engraçado isso, porque daí que eu volto pra questão quando eu era paciente. O meu ortodontista aqui em Porto Alegre, eu fazia os cálculos também, né? Pensava, pô, eu quero ganhar dinheiro que nem esse cara aí. Ele atendia, sei lá, a agenda dele era de 20 em 20 minutos, eu acho. E eu me lembro que a minha mãe levava um chequezinho, toda consulta, de um salário mínimo, né? E tem muito dentista que cobrou durante muito tempo em dólar. Porque era tudo, né, material que era cobrado... Era em dólar, não tinha empresas nacionais. Então, era tudo muito caro. E eles ganhavam muita grana, né? Então, justamente por essa demanda de mercado, A ortodontia, falando da ortodontia, Ela teve uma queda, porque popularizou com as clínicas, né? Populares, onde se cobrava preços baixos, né? Pra fazer tratamentos e totalmente... Tratamentos muitas vezes iatrogênicos, né? De qualquer maneira, assim. Então, deu uma batida, né? No fundo do poço. E aí começaram os tratamentos com o Invisalign. Eu trabalho com o Invisalign desde 2015. Porém, já existe desde 2000. Enfim, é uma história antiga, né? Mas entrou bem no Brasil em 2018, 2019, Onde começou a ter um marketing mais direcionado ao público direto. Então, as pessoas começaram a conhecer. Opa, existe um tratamento que eu não preciso colar bracte, Que pode ser mais discreto, né? Muito mais simples. Então, de certa forma, se popularizou. Então, lá em 2015, quando eu comecei a trabalhar com o Invisalign, Eu comecei a trabalhar com uma amiga minha, Que infelizmente já faleceu, que é a Carolina Eli, né? E ela, naquela época, já tinha... Me chamado pra trabalhar no consultório, Pra ajudar a demanda que ela tinha, E pra atender os casos de ortodontia fixa. Por quê? Porque ela já havia ali uma onda que estava boa de surfar, né? Então, assim, se cobrava preços muito bons, né? Pra fazer com o Invisalign, E naquilo ela viu justamente aquela curva voltando a subir. Começou a ganhar bastante dinheiro novamente, né? Então, nesse momento, né? Que aconteceu, Foi uma boa época, né? De se trabalhar com isso. E continuou sendo, né? Enfim, apesar de, hoje em dia, todo mundo trabalhar, Mas, né? A diferenciação se dá, Aquilo que a gente sempre fala, Justamente do profissional que, né? Tá diferenciado no mercado em relação a essa questão aí. Não sei se eu respondi a tua pergunta, eu fiz várias voltas aí. Não, respondeu, respondeu. É que eu tô... Às vezes eu fico olhando e não falo nada, Porque eu tô prestando atenção, tô aprendendo aqui, né? O cara olha assim, não sabe se ele tá gostando do que tá falando, Sabe a gente. Não, porque parece que ele faz todo dia, né? Ele tá falando no podcast aqui, parece que nós somos profissionais aqui, né? Mas, cara, eu... O Invisalign eu achei, assim, ele... Uma revolução mesmo, Porque as pessoas tinham aquela coisa de bracket, né? É. E cola bracket, e aí bate. Mas também, aí, no colégio, Eu nunca me esqueço, eu tava no colégio, E eu nunca preciso usar aparelho. Assim, nunca tive os dentes que eu necessitasse. Olha aqui, se eu for olhar aqui, eu vou querer colher, A gente conversa com a ortodontista, é uma tristeza, Porque a gente conversa olhando pros dentes da pessoa, E já imaginando assim, vai, esse dente aqui, a gente... É... Porque tu acha legal botar gesso, quebrar braço, né? Eu adorava, cara, os caras achavam notável gesso e tal. Mas, com certeza, o Invisalign evoluiu muito, né? Principalmente, a questão toda digital, né? Hoje, que a gente tem. O consultório, hoje em dia, cara, Eu tenho paciente de Invisalign de 70 anos, né? Então, muito paciente adulto, Que teve uma, sei lá, uma adolescência, uma infância, Onde não via necessidade de usar aparelho, né? Por uma questão referida como essa tua, Ah, não tinha, por quê? Ou porque não tinha condições financeiras, Percebe que depois de adulto, Pô, tem um tipo de tratamento que eu posso usar, né? Vai ser discreto, né? Vai ser tranquilo. E também, cara, aquele paciente que já usou o aparelho, né? Então, ele sabe, Bah, não, não usaria de novo, Agora eu quero usar esse aqui, Porque esse aqui, eu sei que eu vou me adaptar melhor. Quem nunca usou, às vezes até embarca, né? Num aparelho fixo. Não é nenhum bicho de sete cabeças, enfim, Mas se tu vai comparar A, B, É bem diferente, assim. Eu já fiquei tentado a botar uma Invisalign, né? Cara, é, o negócio é fantástico. Uma linhadinha, aquela linhadinha. Ah, é o preço de custo. Preço de custo, meu amigo. Preço de custo, mais de 50%. É, é, é. Porque você é real positivo, né? É. Porque sempre que tem o colega, ele tem o ser real positivo, Se vai dar algum problema, vai ser no cara que é colega, né? Não vai ser no... Isso é normal, cara. E me conta um pouquinho, você é dentro da tua formação, assim, E agora vamos falar um pouquinho especificamente de cirurgia, né? Eu podia, gente, eu podia explorar ele muito mais aqui, Porque o Gustavo, além de ser um excelente rodontista, Excelente profissional, ainda é empresário, né? É empresário, tem clínica e tal. Eu queria poder fazer, um dia a gente faz um podcast falando só assim, Só sobre o negócio dentro da área da saúde. Com certeza pra ti, esse fluxo digital, como dentro do teu negócio, é muito bom, né? Mas assim, dentro da tua formação como ortodontista, Como que foi a questão cirúrgica? A questão de... Porque aqui no Rio Grande do Sul, a gente existe uma resistência grande Em realizar procedimentos cirúrgicos, em realizar ortognática, né? As pessoas, geralmente, elas tendem a compensar. Com a harmonização facial, hoje em dia, deu um burro na ortognática Por questão de correção. Como é que foi a tua, dentro da tua formação, assim, Vocês têm bastante ortognática? Como é que é dentro da especialização? Cara, a minha formação foi bem boa na questão da cirurgia ortognática, né? Por quê? Porque há casos e casos, né? A gente diz, muitas vezes na ortodontia, que em alguns casos a gente consegue camuflar. Ou seja, aquele paciente adulto, que ele tem uma oclusão insatisfatória, né? Mas ele não tem uma queixa específica da face dele, né? Ou seja, ele não refere nada que ele gostaria de mudar. E simplesmente acha que os dentes dele estão mal posicionados, Ou a mordida dele não tá legal. Então a gente chama muito isso, né? De camuflagem. Que é fazer essa alteração dentária em função disso. Mas a gente teve uma base muito forte também no que diz respeito a como fazer essa cirurgia ortognática. Ou seja, em que caso que a gente tem que fazer. E qual o benefício real que esse paciente vai ter. E é surpreendente. É uma situação que realmente o paciente, se ele pudesse se ver, E a gente sabe que existem softwares, né? Que a gente consegue passar pro paciente como ele vai ficar a partir de alguma simulação, né? Como ele vai ficar é muito delicado falar, né? É uma expectativa que daqui a pouco ele não atinge. Mas ele imaginar como ele pode ficar, isso é surpreendente, né? E na minha formação a gente teve muito isso. Só que a gente, na minha especificamente, foi muito da forma do preparo tradicional, né? Onde tu faz uma descompensação. Então, por exemplo, aquele paciente classe 3. Tu vai deixar ele mais classe 3. Tu vai descompensar. E aí, a partir daí, tu vai fazer a cirurgia, né? Qual o problema disso? Que normalmente o paciente cirúrgico, que ele busca um tratamento pra melhorar a questão, né? A estética dele. Ele tem uma necessidade imediata de melhorar aquela... Aquela posição dentária. Aquela posição das bases ali. Então, aí entra a situação do benefício antecipado. Que, por exemplo, a gente teve, mas na época, em 2012, 2013, não se falava tanto que nem hoje a gente tem essa informação, né? E... Enfim, dando sequência aí. Mas dentro da própria bucomaxila, me lembro que o que deu um boom, porque o cirurgião, ele é meio tradicional, né? Por quê? Porque a cirurgia, ela não é... Ela não é um local que tu tem grande margem pra experimento. Sim. Tu não tem uma margem pra testar. Né? Por quê? Porque tu tá fazendo uma coisa que é irreversível no paciente. Eu não tô querendo comparar a questão de gravidade. Mas, por exemplo, Ah, vou tentar dar um torque nesse dente aqui com esse aparelho. Ah, não deu. Vamos voltar. Ah, vou tentar fazer uma prótese diferente no paciente, na questão de estética, de lente. Na cirurgia, se tu fizer isso, o cara tem que submeter um outro procedimento cirúrgico, às vezes, né? Então, a cirurgia, ela é muito conservadora. E dentro do preparo do benefício antecipado, a cirurgia bucomaxila, ela é resistente. E isso foi se popularizar com o Extreme Makeover, que teve um programa, acho que americano, onde foi feito isso. Foi feito um avanço sem aparelho. Eles faziam muito mais nos Estados Unidos. E aí, deu um boom, assim, né? Claro que tem casos que eu acho super passível de fazer. A gente tava conversando antes, se tu tem equilíbrio oclusal, paciente de apneia, paciente tem uma boa oclusão, tem estabilidade oclusal, tu não quer fazer, girar o plano, nem fazer nada, tu quer só fazer um avanço pra ganhar via aérea. É tranquilo tu fazer um avanço com benefício antecipado, né? Ou até mesmo estético, às vezes. E, cara, eu recebo todos os dias uma mensagem perguntando, ai, quanto tempo tem que ficar de aparelho? Ah, mas eu tenho que botar aparelho de novo. Ai, mas eu já... Porque, e o pior, o cara que já usou aparelho, ele, quando ele é caso cirúrgico, e ele já usou aparelho, ele ficou 10 anos de aparelho. Sim, sim. É dois anos pra preparar, e aí, né, a cirurgia, mais um ano depois pra finalizar. Aí ele chega pra ti, ele já teve oito anos de aparelho. Aí tu fala pra você, tu vai ter que botar aparelho de novo. Ele não. Não, de novo não. Eu não vou ficar mais... Não, aí tu explica e tal. Mas é uma limitação da técnica, às vezes. Mas o benefício antecipado... Mas também dá pra preparar com o Invisalign, né? É, aí que tá. O que eu vejo como grande benefício, né, hoje em dia, do benefício antecipado, eu acho que pensando na questão de tempo de tratamento, é o seguinte, e associado ao Invisalign. Assim que tu faz a cirurgia, tu tem uma janela, né, biológica, que é dita... A sigla é WRAP, em inglês, que é um momento ali após a cirurgia onde tu consegue acelerar a movimentação. Existe, né, mediadores inflamatórios ali que fazem com que aquele dente, enfim, o movimento mais rápido. A precebida do propel. Exatamente, né? A corticotomia, antigamente, ou do propel, da aceleração. Então, como tu faz esse procedimento cirúrgico, então, o que que muitas pessoas estão fazendo? Associado ao Invisalign, troca a cada três dias da placa, né? Então, ao invés de trocar a cada dez, ou a cada quatorze, ou a cada sete, tu tá trocando a cada três dias. Então, o que que tu vai ter? Tu vai ter um tratamento mais rápido, né, em função desse benefício da cirurgia que tu fez antes do procedimento. Então, aí eu vejo como a grande carta na manga, né, uma grande vantagem, principalmente porque, hoje em dia, a gente, podendo usar todas as técnicas mais modernas e o que tem de mais, né, novo no mercado, associar a Invisalign com cirurgia de benefício antecipado, com certeza, né, é um procedimento que ele tá em alta nesse sentido. É, é que eu vejo, cara, é assim, muitos pacientes têm essa, e profissionais têm essa visão da cirurgia ortognática como quase uma tortura, sabe? Vai ficar amarrado, né? Que a gente vai botar no Google ali, né, esse jogo daí vai dar umas fotos antigas, né, a pessoa com canudinho, né, parece o, como é que é o lá, o Hannibal, né? Exato, exato. Toda costurada. Mas é que, e hoje, eu falo pra gente, não existe mais isso, ninguém sai bloqueado. Existem profissionais que ainda bloqueiam? Existe. Tudo depende da técnica e justamente do que que tu tá usando em termos de modernidade, né, e de conhecimento, né, por isso que tu tem que ir atrás de profissionais diferentes, né? No planejamento virtual, a gente tem basicamente todos os movimentos. E assim, é muito preciso, né? A guia impressa, ela nos dá exatamente o movimento, o quanto que eu tenho que avançar, o quanto que eu vou gerar, quanto que o paciente tem de quente pra nós corrigirmos. Tudo isso é previsto. E até eu fiz um curso de sistema de oxigênio ortognática, minimamente invasiva, né, que hoje, o que a gente entende como cirurgia, como o que deixa mais edemaciado, o que deixa com mais pós-operatório, é o descolamento dos tecidos. Isso vai no mesmo princípio da cirurgia guiada. Sim. De implantes, né? Sim. Onde tu tem pouco descolamento, como tu não descola o periósteo, não descola o periósteo, tu tem menos edema. E aí, então, a cirurgia é toda feita por tunelização. Então, é uma técnica nova pra nós conseguirmos ter um menor pós-operatório trabalhando. Então, assim, seis dias de pós-operatório. Aí tu fica, cara... E aí o cara pensa assim, ah, não, vou ficar bloqueado. Bloqueado ficava quando o cara usava fio de aço. Sim. Isso aí bota há 30 anos atrás. Então, precisa desmistificar essa ideia de cirurgia ortognática. Meu Deus, vou ficar... Nossos pacientes ficam muito... Por isso, cara, que justamente assim, né? O que que pra mim é fundamental na questão da cirurgia ortognática? O primeiro é o diagnóstico, né? Ou seja, do profissional que identifica naquela situação, naquela queixa do paciente, que o paciente precisa fazer aquilo. Né? Feito isso, é tu fazer o melhor planejamento e nesse planejamento, tu já ter o teu parceiro, no caso, né? Quem vai operar pra ti, né? Falando como ortodontista. Então, por exemplo, eu não pego o caso de paciente que vem e diz, ah, eu tenho uma cirurgia que eu consegui fazer lá no hospital X. Ou com o fulano, ele diz pra mim procurar ortodontista. Não, porque tu tem que ter essa confiança no profissional. Justamente por isso. Ou seja, se esse profissional tá usando o que tem de mais moderno, se esse profissional entrega pro paciente aquilo que tem de melhor. Então, como eu busco isso também na minha carreira, a gente tem que se cercar de pessoas assim, né? Então, tu tendo essa situação, quem sai ganhando com tudo isso é o paciente que vai ter, né? O melhor resultado possível nesse sentido. O acerto ortodontista, cirurgião é... É, e essa comunicação, ela tá cada vez melhor. Não sei se tu costuma usar o Dolphin, ou tu usa pele como parâmetro. Porque a gente, como ortodontista, um outro benefício que a gente tem da ortodontia digital, e principalmente com o Invisalign, é justamente tu ter uma simulação, né? Ou seja, uma simulação virtual daquilo que tu quer fazer. Então, é uma conversa de entendimento, é o setup que antigamente tu fazia num modelo de gesso, né? Segmentava e modificava. Cerrava o modelo de gesso. Nada mais é do que um setup virtual hoje em dia que, pô, em minutos tu consegue ali ter, né? Uma amostragem daquilo que tu quer fazer. Então, tu consegue ter uma comunicação profissional, né? E, ao mesmo tempo, até visual pro paciente poder entender onde se quer chegar e a partir daí, né? Tu ter todo aquele papo de planejamento mais assertivo possível, né? É, uma máxima que a gente tem usado hoje é assim, o lugar, o pior lugar pra tomar decisão é no centro cirúrgico. Ah, sim! Então, assim, a cirurgia, ela já vai planejada. E o Dolphin, ele permite planejar cada passo. Cada passo, cada detalhe, cada movimento. E, inclusive, nós planejamos, eu opero muito em Caxias, nós planejamos virtualmente, cada um do seu computador na sua casa, a gente compartilha as telas, vamos planejando o caso, discutindo, ah, vamos avançar aqui, porque é tudo digital, né? E, assim, a gente vê exatamente aquilo que o paciente, a gente executa, a gente vê no paciente depois replicado, né? O resultado. Então, assim, é o benefício da tecnologia hoje. E tem gente que, sempre tem gente que conta, né? Sempre tem gente que quer, não, mas o modelo de gesso, a cefalometria tradicional, eu preciso ter, serrar, ficar três dias planejando naquele modelo de gesso. Mas é assim como tem na ortodontia também, ou seja, aquele profissional que é resistente ao Invisalign, né? A evolução das tecnologias. Por quê? Porque ele não trabalha com isso, né? Então, ele acha que o fato dele não trabalhar com isso e não conhecer, não tem resultado, né? Então, vai por esse caminho também. Eu já vi profissionais contra implante. É, pessoas que são resistentes, né? E tu não pode ser jamais resistente a algo que tu não conhece, né? Pra eu dar uma opinião sobre algo, eu tenho que trabalhar sobre isso, né? Então, eu tenho quase 200 casos de Invisalign e eu posso dizer o que funciona, o que não funciona, o que é dificuldade, onde eu vou ter maiores facilidades, enfim. Isso tudo, né? São coisas que a gente só vai ter à medida que a gente vai tendo casuística. É isso, isso é uma das coisas que eu mais... Eu adoro compartilhar conteúdo, né? Tanto em vídeo, quanto dar palestra. Não sou professor, especificamente, assim, fixo, né? Porque eu acho diferente uma coisa de ser palestrante, uma coisa de dar curso, uma coisa de ser professor. Porque daí, quando o cara é professor, ele tem toda uma questão de... ter que guiar o aluno na parte também ética, na parte, assim, de forma caráter. Eu sou muito mais palestrante, eu não tenho contato, eu não vejo a evolução daquele aluno. Eu vou lá e faço um curso pontual, né? E ele assiste. Mas isso é uma das coisas que eu acho mais fantástica, porque isso eu aprendi com a minha mãe. Minha mãe é professora de português e deu aula... Com a minha de matemática. É, olha... Ela deu aula, ela deu aula na escola pública, ama, dá aula, se aposentou agora há pouco, né? Depois de, sei lá, 40 e pouco, tanto, 50 anos de magistério. E ela dizia que como ela dava aula para o ensino médio, ela estava sempre jovem. E ela estava sempre... Ela sempre sabia as novidades. Às vezes ela sabia mais coisas do jovem do que eu, que era... E aí eu comecei a ver, cara, é isso. Quando tu está atrás, tu está ensinando, compartilhando conteúdo, tu sempre tem que estar informado. Tu tem que estar... Porque uma hora alguém vai te perguntar uma coisa, mesmo que foge o teu escopo, tu tem que saber. Então é uma boa maneira do cara se manter informado, sabe? Não ficar... É muito confortável o cara começar a ganhar dinheiro, fazer uma técnica boa, começar a ganhar grana, se fechar no consultório, encher a agenda. Cara, e acabou, velho. Pra que eu vou me estressar estudando, vendo artigo, indo em congresso? Não, vou ficar aqui. É, cara, e um parênteses também. Eu dou aula no Iô, sou professor ali da ortodontia. E desde que iniciou aqui em Porto Alegre, foi dois mil e... Ano passado, 2020, a gente chegou a ter um módulo presidencial, que foi em março ou fevereiro, e aí deu aquela queda. Então a gente, o ano todo passado, praticamente, a gente foi EAD online, né? E, cara, foi engraçado isso, justamente essa questão, né? O fato da gente dar aula, a gente tem que estar também constantemente se atualizando com coisas que a gente aprendeu lá na especialização, aquela coisa da base mesmo, que às vezes tu acaba, pô, tu não usa mais no teu dia a dia, né? Então, às vezes, acontece isso, aconteceu já, é engraçado. Do aluno vir perguntar alguma coisa assim, Bah, prov, como é que eu faço pra calcular a discrepância, não sei o quê, não sei o quê. E aí tu pensa assim, poxa... Eu vou dar uma estudada nisso e eu te respondo, né? Ou tu tenta dar a medida de uma informação, né? Então é uma responsabilidade diferente nesse sentido. E isso faz a gente estar, né, buscando e estudando, e isso é legal. Uma das coisas que eu gosto de dar aula é justamente isso. Não, dar aula é fantástico. E eu ouvi uma frase que me marcou, que eu achei bem interessante. Diz assim, as estratégias que nós temos hoje de tratamento, de dar aula, estratégias que nós temos dentro da ortodontia, da cirurgia, elas mudaram. Estratégias mudam o tempo todo, então tu sempre tem que estar. Por melhor que seja a tua formação, tu sempre tem que estar. Mas daí as pessoas perguntam, tá, mas por que eu tenho que procurar uma boa formação se eu vou ter que estar a vida em todo estudando, né? Porque conceitos não mudam. Conceitos são sólidos. Conceitos de tratamento básicos que nós aprendemos lá na faculdade, eles são sólidos e nunca vão mudar. O que muda é estratégia pra tu chegar nesses conceitos. Cara, eu fiquei pensando, porra, velho, é verdade, cara. A gente, às vezes, faz várias coisas pra chegar no ponto que, tipo, antigamente se fazia igual, só que de uma forma diferente, pra chegar no mesmo conceito. Então, é de... Por isso que o cara tem que estar sempre... Eu sou meio entusiasta do compartilhamento, de mídia social, desde o início lá. Eu tomei muito pau no Instagram, cara. É, cara, tu tá desde quando tem o teu Instagram. Cara, eu acho que faz aí... Eu tenho Instagram faz bastante tempo. Sim, o Instagram começou em 2011, 2012, eu acho. É, eu comecei a usar ele, assim, depois da especialização ali. Eu acho que depois de 2014, 2015, tá? É, foi mais ou menos junto comigo, então, ali. É, que eu tomava pausa. Não tinha ninguém, cara? Não, não tinha. Eu me lembro que quando eu iniciei, cara, não tinha perfil profissional, não tinha gente mostrando, né, o nosso trabalho. Então, a gente foi uma vitrine, né, e tomou pedrada nessa vitrine. Ah, tomei. E, mas, cara, é engraçado depois tu vendo as pessoas, né, entrando e participando, e às vezes eu pensava assim, cara, como é que tem... Como é que o fulano ainda não tá aqui, cara? Né, isso aqui é o hoje, né, a realidade. E tanto que hoje em dia tu vê umas pessoas entrando, assim, tipo, pô, o último que vier é apagar a luz, porque, né? Onde é que tu tava, cara? É, eu vejo os caras mais antigos, assim, entrando. É, cara, isso justamente, os caras antigos entrando aí, mas... Né? O importante é... Até eu entrei no TikTok lá, o pessoal fala, tipo, não, vou entrar, vou começar a fazer os vídeos, porque, cara... Tá fazendo dancinha lá também, não? Não, dancinha não. Eu posso fazer tudo, não, dancinha. É, não, dancinha não dá. Nada curto que é fácil, hein? Quer dizer, nada curto que não dá, porque eu não sei dançar, cara, eu sou um desastre dançando, né? Mas o Tales eu sei que ele é dançarino. Não, só de pagode. Bom, cara, a gente tem muito assunto pra falar, podia ficar falando aqui o dia todo, mas eu vou tentar me ater ao meu cronograma aqui. Mas, cara, a evolução, com certeza, assim, e uma coisa, assim, continuando nessa pegada, eu acho que o que as mídias sociais abriram muito as pessoas, todo mundo ficou muito visível, e bem ou mal, isso é bom, porque isso faz com que as pessoas tenham que ter sempre trabalhar na aula. Eu sou fã de desenvolvimento pessoal, sempre lendo livro, assistindo vídeo e tal, podcast, a pessoa tem que estar sempre na alta performance, né? Tu tem que estar sempre... Eu sei que isso dá um desgaste mental, às vezes, na pessoa, né? Porque, cara, é impossível tu estar performando sempre perfeitamente. Mas isso faz com que as pessoas busquem mais excelência, porque estão mais expostas, né? Te expor, faz com que tu busque mais. E nesse contexto, assim, pra onde tu pensa que a ortodontia vai? Pra onde é que tu... O que tu imagina tu daqui a 20 anos, a gente fazendo esse podcast, gravando... Não vai nem ser podcast, não vai nem precisar câmera, mas daqui a 20 anos eu acho, vai ser uma coisa gravada, assim, né? Futurística, assim. Tipo que nem pensava, não, 2020, os caras vão andar de carro voador. É. O que tu pensa pra ortodontia daqui até as 20 anos? Na verdade, assim, eu acho que a ortodontia, ela já... Ela revolucionou muito, os alinhadores revolucionaram muito, né? Esse... Coisas que tem de 100 anos, né? No que diz respeito... Antigamente, a ortodontia, ela é feita com bandas, ou seja, tu botava anel em todos os dentes pra movimentar. Eu tenho paciente que eu tô botando alinhador hoje, e ela me referiu que quando ela era adolescente, ela usou aparelho, né? Com bandas, ou seja, tu anelava todos os dentes, bandava todos os dentes. Então, é uma evolução impressionante. Aquilo destruía os dentes, né? Então, assim, eu costumo dizer que o futuro já tá acontecendo, né? Porque eu acho que os alinhadores é o que tem de mais moderno, ou seja, tu poder usar um aparelho removível pra tu modificar os teus dentes, certo? O que eu vejo pra um futuro no que diz respeito à ortodontia? E tu sabe, isso é uma coisa que ela é meio nebulosa hoje em dia, né? Quando a gente conversa, assim, entre a galera da ortodontia. Por quê? Porque existem empresas direto ao consumidor hoje em dia, né? Ou seja, que pulam, digamos, o ortodontista. Então, o paciente vai lá no shopping, né? Ele tem uma lojinha lá, tu faz um escaneamento, e aí, esse escaneamento, um ortodontista fulano de tal lá faz o planejamento, e o paciente recebe na casa dele essa sequência de alinhadores. Evidente que são casos mais simples, evidente que são casos, né? Mas, de qualquer forma, tu já vê ali uma coisa meio nebulosa, né? Mas, são casos e casos. Tu nunca vai conseguir ter uma finalização ou um acompanhamento, porque, por exemplo, se o paciente não usar o alinhador, ele não funciona. Eu acho que, de uma certa forma, é justamente isso. Eu acho que tratamentos um pouco mais rápidos e tratamentos onde o paciente visualiza na face dele essa modificação, né? Ou seja, situações, assim, mais intuitivas nesse sentido. E espero que, quanto menos, empresas, né, intrometidas nesse meio aí. Isso aconteceu, eu não lembro quem foi o profissional. Cara, eu acho que eu tava tendo um congresso e tal, o cara me contou uma história que ele olhou, foi o... Mentira, eu fui convidado pra conhecer uma indústria de implantes lá, uma nova indústria, né? E fui lá, conheci e tudo mais. Ele me disse que ele viu isso nos Estados Unidos pra claramento, cara. É. Que ele tava parado assim, ele olhou, o cara tinha no shopping ali as banquinhas de claramento, as pessoas sentavam, já botando e tal. Se tu pensar na logística, tá? Muitas pessoas falam pra mim assim, ah, mas isso é muito simples. Ok, às vezes isso pode ser tecnicamente simples, só que nós lidamos com biologia. Tu não sabe como é que tua célula vai responder. Tu não sabe se tua polpa não vai se inflamar e te dar uma pulpite, tu tem uma dor desgraçada, tem que tratar o canal de todos os dentes porque tu botou o clareador em excesso, né? Então, eu acho muito complicado a gente coisificar, vou usar essa palavra, você nem se desiste, né? Coisificar um tratamento biológico. Seja ele qual for, porque não tem o que tu faça, porque nem sempre tu responde da mesma forma. É, a gente sabe isso, que a gente acompanha com dois tipos de pacientes, duas mal-oclusões parecidas, uma funciona de uma maneira, outra de outra. Fazendo a mesma coisa, com o mesmo profissional, então isso interfere muito, né? Tu lidar com, a gente chama biomecânicas, ou seja, com pacientes, isso vai interferir, né? Então, de certa forma, sempre vai precisar ter o ortodontista, né? Mas eu acredito que, ah, bracte vai existir daqui uns 10 anos. Olha, eu amo bracte, eu adoro trabalhar com bracte ainda. E algumas coisas com alinhadores a gente associa a bracte. Então, acho que vai melhorar muito nessa questão biomecânica com os alinhadores, né? Vai se identificar muito as falhas que se tem hoje em dia. Então, acho que se alguma diferença, alguma coisa teria, eu acho que no futuro é isso, bracte, né? Assim como as bandas existiam, foi pra bracte, agora acredito que daqui 20 anos vai ser só esse tipo de tratamento. É, e é muito mais simples, né? Porque a única coisa que é fatal, todos os meus amigos que usam a alinhadora acontecem. Meu Deus, esqueci da mesa do gastroenterite. Eu falei no guardanapo. Cara, isso eu falo pra todos os pacientes, de 10 que eu falo, um faz isso. Põe no guardanapo e aí depois lembra e vai cantar no lixo, né? É clássico, essa daí é mais usual. Cara, mas é fantástico, assim, eu vejo a... Inclusive até o perfil profissional da odontologia hoje, o perfil do profissional, né? A gente pega, por exemplo, tu como ortodontista, é um cara que fala super bem. Cara, Ju, pessoal, é a primeira vez que a gente grava podcast. Não tô brincando com vocês, a gente não tá ensaiando aqui. E foi tudo de baixo e pronto, né? Foi combinado rápido, não teve ensaio, não teve muita coisa. Falei, ó, vamos conversar com você, vamos gravar. E hoje o profissional, ele tem uma característica de comunicação, ele tem uma característica de educação continuada, né? E isso, nem todos, mas os que se destacam, eles são assim. Então, cara, a odontologia, eu acho uma... Embora tenha demorado um pouco pra evoluir, né? Eu atendi um paciente esses dias, ele me contando, cara, é o interior lá. E ele não é um cara muito velho, cara, ele deve ter o quê? Uns 70 anos, 65 anos, né? 70 anos. Eu lá no interior lá, o cara usava motor de corda em mim, cara. Aqueles motores, não sei o quê, e trepidava o dente, não anestesiava. E o cara tinha um barulho... Não, imagina, um trauma, né, cara, daquilo, sabe? Então, eu acho que a odontologia deu um boom, agora eu acho que vai evoluir mais. Depende também de quem tá nela, né? É, exatamente. Não travar o desenvolvimento, né? É, eu acho que a tecnologia, ela tá aí a nosso favor. E a gente tem que, né, aplaudir tudo isso que tá acontecendo, porque são coisas que, de certa forma, são pra facilitar a nossa vida também, né? É tu saber usar, é tu não te fechar as coisas novas que estão acontecendo, e sim usar elas ao teu favor, pra justamente tu ter esse benefício. É, eu tô enfrentando agora um novo horizonte, né? Um novo associado a tudo isso, né? E dentro da medicina, cara, existem projetos que já estão em desenvolvimento, que tu... Bom, a robótica dentro da medicina já é muito grande, surgiu pro vídeo, né? Então, raramente tu vai abrir um abdômen. Sim, surgiu aberto. É, hoje em dia é muito... É muito mais trauma, né? Incidente e tal. Mas, tu pode operar, existem projetos que o cara opera lá nos Estados Unidos, quer operar com cirurgião lá nos Estados Unidos, ele opera no robô de lá, ele opera o robô de lá, aqui. Sim. Fica o médico assistente na sala, ele tá lá nos Estados Unidos, ele opera o robô daqui e ele opera vendo o paciente. Cara, mas... Imagina, o cara tá a 10, sei lá, 10 mil quilômetros de ti e opera. Ah, isso é sensacional, né, cara? Então, eu acho que a medicina vem pra... Pra... Revolucionar. Pra realmente revolucionar, né? Bom, como é que a gente tá de tempo aí vindo? Acabou. Acabou? Ah, cara... Pô, passou o tempo rápido. Eu já tava quase pegando o chimarrão aqui pra gente bater mais um papo, cara. Dá pra ir mais uma hora aqui. Mas, bom, Gustavo, me diz uma coisa. Mas, assim, finalizando, assim, o nosso papo aqui, que poderia se estender, certamente tu vai ser chamado novamente pra gente conversar. Qual a essência da odontologia pra ti, assim? O que que a odontologia ia pra ti? O que que tu acha que é a essência? Se tu pudesse, assim, levar a essência da odontologia pra uma coisa da odontologia pro mundo todo, assim, que todo mundo ia ter acesso, o que que seria? Cara, eu vejo, assim, ó, a gente que lida com pessoas, né? E essas pessoas, elas trazem situações da vida inteira delas, né? No que diz respeito, às vezes, sei lá, não teve oportunidade de arrumar o dente, de botar uma prótese, de ter uma vida melhor, a questão de autoestima. E a gente ter condições de, em pequenos gestos pra gente, que muitas vezes são no dia a dia, né? Porque a gente atende vários pacientes. Pra aquele paciente tu fazer aquele gesto, cara, transforma uma vida, né? Então a mensagem que eu passo, né, é justamente assim, se tu escolheu essa profissão onde tu tá lidando com pessoas, cara, dá o teu melhor, porque com certeza aquela pessoa confiou em ti e no íntimo daquela pessoa ela carrega uma esperança muito boa em cima de ti, ela deposita uma confiança muito grande em cima de ti. Então não tem coisa mais motivadora pra nós, profissionais, quando a gente escuta de um paciente assim, cara, eu aprendi a sorrir depois que, né, tu arrumou meus dentes, ou, né, eu voltei a me sentir feliz. E isso é algo que é transformador. Isso aí pra gente é o nosso combustível, então eu acho que lidar com o público e atender público tem que ter essa vocação, porque essa pessoa ela deposita toda essa confiança em ti. Então a gente tem que sempre dar o nosso melhor porque aquela pessoa tá confiando na gente e acho que aí a coisa se transforma. Cara, fantástica, perfeito. Concordo, assino embaixo. Eu aprendi isso e tem uma passagem na minha faculdade, porque eu trabalhei a faculdade toda, né, fazia bar, dançava lá nas férias. A dançaria, né, viu? E aí eu trabalhava como barman, né, cara, e aí uma vez o cara, o cara tava dando um treinamento pra nós ali sobre, ele disse assim, pra vocês é mais uma festa que vocês vão trabalhar como todas as outras que vocês fazem. Pra aquela menina de 15 anos, ela só vai fazer 15 anos uma vez na vida dela. É a festa da vida dela. Então não importa o quanto chatear tu esteja, não importa o quanto triste tu esteja, tu tem que dar o teu melhor, porque pra ela, aquilo ali que ela confiou em ti, um momento da vida dela que nunca mais vai se repetir. E, cara, eu vejo isso na nossa profissão, cara. Quando a pessoa, ela dedica pra ti, por exemplo, uma cirurgia, ela dedica pra ti, ela tá dedicando pra ti um... Cara, tu tem uma confiança, né, porque ela não quer repetir aquilo. E a gente sabe que a melhor maneira, a melhor oportunidade de tu tratar um caso é a primeira. Depois que tu já tratou a primeira... Todo retratamento, ele é mais complicado, né. Então, essa mensagem que tu fala, assim, cara, eu acho fantástico, eu acho... Assino embaixo. Acho que isso que eu vejo dos profissionais, dessa abertura que as mídias sociais têm em relação aos profissionais, porque tu consegue ver, cara, a essência do cara. E aí tu consegue ver se ele pensa assim ou não. Tu consegue ver o dia a dia. Tu pode mentir nas redes sociais? Pode, mas não sou a verdadeira. E uma hora cai, né. Exatamente. Então, tu consegue ver, cara, que o cara, ele tem... Eu vou usar um palavrão aqui, eu sei que não pode, mas vou usar, né. O cara não consegue ser filho da puta num lado da vida só. Ele não consegue ser um baita, sei lá, um mau caráter nos negócios e ser bom com a família. Ele não consegue ser mau caráter com a família, bater na esposa e ser um bom profissional. Não tem como, cara. O cara não tem como ter esse... Uma das áreas ele vai pecar. Então, eu acho que exatamente isso que tu falou da essência da odontologia e de ser o melhor. Isso leva as nossas redes sociais, né. Foi assim que a gente se conheceu. É isso aí. E também, cara, eu queria ter mais tempo vindo, já tá me olhando aqui dizendo se eu... Tá de pé já. Ele já tá de pé, quase. Mas, cara, eu quero ainda perguntar mais uma coisa. Além, porque, gente, além de excelente profissional, além de ter uma desvoltura do William Bonner aqui nas gravações, né. O charme do William Bonner aqui. O cabelo tá meio branco, já tá meio branco. A barba, a grisalha aqui e tal. Ele... O que tu faz além da odontologia? Porque eu sei que ele tem várias coisas, né. Tu tem uma empresa, uma clínica. Isso, tem uma clínica. É empresário. Como é que é gerenciar tudo isso? Cara, então, esse projeto, ele começou agora, né. Ano passado. Então, eu tenho uma clínica aqui em Porto Alegre. E o objetivo é, a partir daí, a gente criar mais clínicas, né. A gente expandir esse negócio. Eu tenho também um aplicativo de celular que tá em desenvolvimento, né. Pra esse aqui, eu acho que tu não tinha falado ainda. Eu não tinha comentado. Não, aplicativo a gente não tinha falado. É, isso ainda eu não posso falar grandes coisas, mas ele tá pra ser lançado agora. Top Secret. É, mas é um aplicativo pra odontologia que vai revolucionar muita coisa aí. E, cara, sou fissurado em esportes, né. Eu ia perguntar isso aí. E o kite? É, o kite. Fissurado, cara. Fissurado porque é mais um esporte aí que eu sempre quis fazer. E eu acho que a gente tem coisas que a gente tem que fazer nessa vida. E a partir disso, a gente sempre achar, era uma coisa que eu via uns amigos fazendo e, bah, eu quero fazer, mas eu nunca me mexia pra fazer. Até que ano passado, na pandemia, eu resolvi, tá, depende só de mim. Vamos lá. Bom, tu tá velejando bem pra quem começou ano passado, hein? É. É, mas é fissura, cara. A gente fissura é algo que tu quer aprender, tu quer fazer. E eu sou assim. No que eu me dedico, no que eu gosto, eu vou dar sempre pra melhorar. Nós vamos fazer esse velejo junto. Claro, claro. Nós vamos fazer porque eu tenho que voltar a fazer meu velejo, cara. Porque pra mim, as pessoas falam, ah, tem que meditar. Cara, pra mim, velejo é uma meditação. Eu pego aquela pipa, começo a andar e esqueço da vida, cara. É, coisa bem boa. Bom, pena que nós temos que terminar o nosso podcast, que o Vini já tá quase batendo em mim aqui, gente. Tá, a gente tá me olhando e se adeus, acabou. Nosso primeiro podcast aqui que nós gravamos foi fantástico. Cara, deu uma aula pra nós de simpatia, de comunicação, ortodontia. Então, é um profissional completo, né? Só tem de... Vou ficar perto dele, né, gente? Porque a gente tem que ficar perto de pessoas que vão pra cima, né? Recíproca é a mesma, né? Muito obrigado por dedicar teu tempo. Aqui, quase véspera de Natal, nós estamos gravando no final do ano. Importante das metas, gente. Eu prometi que eu ia gravar esse podcast antes do final do ano, cara. E eu tô cumprindo ele. Hoje, dia 22... 22 de dezembro. Olha aí. Maravilha. Quase na ceia. Quase, quase no Natal. Mas quero te agradecer de coração mesmo tu ter vindo. Foi muito bom te conhecer nas redes sociais. Depois, pessoalmente, foi por acaso. Nos encontramos aqui. Porto Alegre não é uma cidade tão grande, né? Então, a gente acaba se encontrando. E agora, pessoalmente, tenho certeza que muito mais vezes. É. Beleza? Certo. Valeu, gente. Obrigado, hein? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o comentário aqui, né? Deixa o comentário. E é o primeiro, né? Deu uma força pra gente. É, dá o primeiro. Curte, te inscreve. Se tá no YouTube, te inscreve. Manda. Olha, cara. Compartilha. Compartilha esse. Bota na sua timeline lá. Compartilha nos teus stories. Pra que mais a gente tenha acesso a essa conversa, cara. Que ela vai ficar pra história aqui desse podcast. Beleza? Valeu, gente. Seu de volta. Valeu. Até a próxima. Até. Tchau.